Qual o vão máximo ou médio eu posso utilizar em alvenaria? Não existe esse número, tá? Alexandre, é igual o vão de concreto armário. Pensa comigo. Se eu tiver um vão de 1,20m, uma canaletinha resolve uma verga. Se eu tiver um vão de 2m, normalmente também uma canaletinha resolve. Se eu parto para um vão de 3m, pode ser que eu precise de duas canaletas ao invés de uma. Eu aumento a altura útil daquela armadura e da minha viga. Então, quanto maior o vão, maior ou mais fiadas eu preciso para vencer isso. É lógico, isso depende do vão e depende do momento solicitante. Por exemplo, se eu tenho um vão de 2m e a laje está apoiando naquela parede que tem um vão de 2m, pode ser que não passe, dependendo da carga da laje. Então, tem que fazer conta mesmo. O cálculo da vega não é nalga tão doído para que eu precise chutar vãos, tá? Agora, mais econômico, para eu te dar um número, né? Normalmente, mais econômico é até 3m de vão com alvenaria estrutural para momentos razoáveis. Se eu tiver uma carga muito maior, 3m já é bastante. Aí, se eu falar de prédio, por exemplo, um vão ali até de 2m é um vão legal. Acima disso, eu preciso estudar todo esse caminho, tá? Então, eu preciso estudar todo esse caminho, tá? Ó A 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 A� A 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 Obrigado.